Mas o passe é lá na direita, vem, bola com o Juan. Na frente Giovani Gomes já volta a jogada, trabalha ali o time do Caxi perdendo. Charles vem na cobertura. Opa! O árbitro diz que não foi falta, levou vantagem e se manda ali. Giovani entrou na área, pelo lado esquerdo ela bate na marcação do Caio Melo. As torcidas não podem estar presentes, mas estão no gramado, ou pelo menos na beira do gramado. Caxias, o contra-ataque na velocidade com o Ivan. Cruzamento na grande área, cabeçada pra fora, passa ali do lado esquerdo do goleiro da Alberson. Fica caído o Charles. E hoje vai arrancando um empate aqui na arena, mas está tudo movimentado, está embolado aí a Série D do Campeonato Brasileiro. E olha aí, tentando chegar ao time do Caxias, por baixo o corte é feito, Renan Guedes. Ainda o Caxias! Aí o levantamento, pro ataque, tenta chegar ao time do Caxias. Charles sobe de cabeça. Ih, caiu o Melo, chegou ali o atacante, o árbitro deu falta. Falta de ataque. Para aí, né? Aí pra cobrança lá o camisa meia dúzia, o Bruno. Charles chegou na bola, corta de lá. Caiu o Melo, torcendo pro Joinville. É o time do Caxias, vai tocando bola ali, a bola vem com o Carlos Alberto. Aí o camisa 10, o Diogo Oliveira. Que bola do Diogo lá na direita, chegou o Renan na cobertura. Cruzamento, por baixo é perigoso! Gol! Gol do Caxias! Giovani! Comemora ali o Giovani, a bola que invertida de bola que começou aqui pelo lado esquerdo. O Diogo Oliveira fez um lançamento lá no lado direito, ela veio por baixo, olha aí ó. Que dominada, né? Aí o atacante junto com o Charles, ali o Charles não chegou. Mas o Giovani tava ali pra conferir, agora tudo igual. Uh! Arena Joinville. Você chegando agora a Gudentac. Pra quem não sabe, Gudentac é boa tarde. Alas Gute, Alas Gute quer dizer tudo de bom. Ou tudo bom, tudo bem. Campeonato Brasileiro Série D aqui no Maicujo. Legal demais ser você com a gente aqui. Olha o Renan. Folha do Caxias, esse ano era muito maior que o do Jack, porque nos outros anos não era assim. Bom, na verdade eu não sei qual é a folha do Caxias. Aquele frango assado. Por favor, né? CBF TV Maicujo, você curtindo o futebol com a gente. Valeu, obrigado. Aí o Charles. Tá na frente, um a um é o placar. O meio campo do Caxias também tá bem, mas volta a dizer, precisa mexer o Caxias pra dar um respiro maior aí. Mas tá bom o jogo aqui na arena, Charles. Você ligado na CBF TV Maicujo. Mais um jogo pelo caminho, né? É, já que o time do Caxias abriu mão um pouquinho ali do meio, deu uma... É, o Caxias... De novo ali, Davi Lopes, Lucas de Sá tenta o passe no meio. Foi meio displicente ali na hora dele fazer o passe. Tenta armar o contra-ataque do time do Caxias. Claudio fica mais propenso, toque curto. Cruzamento para a área. De cabeça ao toque. A conclusão feita pelo atacante da equipe do Caxias. Tira o cabelo de número sete, Bruninho. Consegue recuperar o time do São Luís. É um perde-ganha ali no setor defensivo do Caxias. Tentava sair na velocidade o cabelo de número nove do Caxias, o Giovanni Gomes. E Juí, a sede do São Luís, já prestou muito serviço ao futebol brasileiro, até mundial, né? São Luís, lá em Juí. O time do São Luís marca forte. Giovanni Gomes faz a proteção. Perde a bola na disputa corpo a corpo. Que não veio aqui para Caxias, como eu disse, para especular o jogo. Ou para tentar arrancar empate e ficar fechadinho atrás. Porque o Caxias é o vice-campeão gaúcho, é o líder da... Uma outra situação. E o time do Caxias tenta sair de trás com o Rafael. Rafael Goiânia, exatamente. Lançamento saiu à frente para o Giovanni. Fez a proteção. Talvez até por uma falta de uma outra opção no banco de reservas, né? De um jogador que já fez a posição na medida em que o titular já está fora, né? Sim. Que é o Ivan. Isso já proporcionou aqui o... Esse é o camisa de número cinco, o Juliano. Para o Diniz, faz o cruzamento. Olha o conclusão do camisa nove, Giovanni Gomes. Mas ele não pegou. Caxias não tem o lateral direito do ofício. Olha o Eduardo Diniz, tenta o cruzamento. A bola subiu na área. Sobrou para o toque de cabeça do Giovanni Gomes. O cara é uma quebra na sua sequência de movimentação articulada, né, Zé Teodoro? É, agora está apostando mais na bola individual ali do Bruninho. Que já é uma demonstração de...